E a mãe do Tom Holland que deu uma bronca nos produtores de Homem-Aranha sem volta pra casa. Tom contou em uma entrevista que a vontade de ir ao banheiro é constante enquanto ele está usando o traje para as filmagens. Tom contou que no primeiro filme, quando foram fazer uma cena específica em Washington, ele chegou a ficar 11 horas sem usar o banheiro. Ele disse que ficou desesperado. Tom contou que o traje do Homem-Aranha é tão apertado que o cinto de segurança tem que ser amarrado primeiro. Isso significa que ele tem que ser usado por baixo do traje. Então ir ao banheiro é uma missão quase impossível. Ele revelou que ligou pra sua mãe e explicou que estava tendo um dia difícil e contou pra ela que ele já não ia no banheiro há horas. Três dias depois, Tom foi chamado pelos produtores do filme que perguntaram como estavam seus rins. E ainda revelaram ao jovem que a mãe dele havia ligado e pedido intervalos adequados pra que ele pudesse ir ao banheiro. Tom se lembra de ter ficado mortificado, mas muito agradecido, porque ele realmente precisava usar o banheiro. E ele tinha muito medo que isso atrapalhasse as filmagens. Risos. De acordo com o ator Tom Holland, ele acabou estragando a cena da batalha final de Vingadores Ultimato. Tom contou que ele ama a cena que o Capitão América pega o martelo do Thor e grita Avante Vingadores. Na hora de gravarem a cena, Tom contou que Chris Evans estava quatro pessoas na sua frente. E que quando ele vai dizer a frase, o certo é que todos gritem e corram em direção ao inimigo. Mas como estava muito longe, Tom não conseguiu ouvir a voz dele, pois ele fala muito baixo. E quando Chris gritou Vingadores, ele saiu correndo gritando sozinho. E quando olhou pra trás, estava todo mundo lá parado. Então Tom voltou a sua posição inicial, pedindo desculpas a todos os heróis que ele aprendeu a amar desde criança. O ator Tom Holland disse em uma entrevista que quando foi fazer o seu teste de elenco, ele entrou em uma sala e se deparou com o ator Robert Downey Jr. Ele disse que se aproximou do ator, apertou a sua mão e logo começou a entrar em pânico, porque era Robert Downey Jr. Sem conter a sua emoção de fã, Tom começou a encarar Robert. E sem saber muito bem o que estava fazendo, chegou a perguntar ao ator se eles faziam algum truque de câmera em seu rosto quando estavam gravando para os filmes. Pois ao vivo, para Tom, Robert estava se parecendo muito diferente. E neste momento, o verdadeiro Robert Downey Jr. entrou na sala. E o garoto aranha descobriu que estava falando com o dublê de Robert, e não com o verdadeiro. Mano, o Tom Holland é muito foda. Mano, o Tom Holland é muito foda.